O objetivo da proteção do consumidor é evitar que o cidadão seja tratado como mero objeto consumista e foco de arbítrios e injustiças. Esses são os objetivos, no seu artigo 4, os objetivos da política nacional das relações de consumo. Pode passar, por favor. O que ocorre também, nós temos visto isso de forma bastante frequente, é a retórica do discurso usando um aparato de proteção. Se defende a liberdade de expressão da democracia e contra a censura. Esse é o tipo de argumento em que ninguém vai dizer que é contrário a isso. Todos nós defendemos a liberdade de expressão, defendemos a democracia e somos contra a censura. Aí se cria o neologismo, que é a liberdade da expressão comercial. Eu tenho visto isso frequentemente, inclusive um debate que houve na imprensa, do qual a Anvisa se absteve de participar, porque primeiro era um debate mais na esfera jurídica e depois era um debate, era uma falsa polêmica. Se procura confundir a liberdade de imprensa com a liberdade da propaganda e dizer que ao cercearmos, entre aspas, porque não há, a nosso ver, cerceamento algum, a liberdade da propaganda, se cerceia a liberdade de imprensa. As duas premissas são falsas. Primeiro porque propaganda não é notícia, não é jornalismo, ela está a serviço da venda de um produto e depois não há cerceamento algum. E os senhores vão ver que a questão é absolutamente singela, é fornecer para o cidadão uma informação que lhe garanta, conforme as leis e a Constituição brasileira, a capacidade de decidir, per si, se adquire ou não um determinado produto. Então, a atividade publicitária é o momento da atividade empresarial, com ela dividindo, inclusive, o seu objetivo econômico e de lucro como pressuposto de existência e funcionamento. Ambas também repartem uma certa sujeição a controle eficiente do Estado, seja no intuito de proteger a concorrência, seja com o objetivo de assegurar ao consumidor tutela adequada, evitando, por exemplo, o estímulo ao consumo de produtos e serviços que, embora com comercialização liberada, lhe tragam riscos exagerados. Por exemplo, isso é bastante visível na área de medicamentos, de agrotóxicos. Pode passar. Pode passar, vai, então.